Brasil! Voltamos! Não, não voltamos, não. Começamos de novo, porque Yasmin teve um probleminha com um fantasma aqui, né? E a gente veio aqui pra dar o conselhos amorosos. Na verdade, conselheiras, né? Não é isso, Yasmin? É. Ó, essa pessoa é, fala mais tranquilo. Bom, é o seguinte, então, vamos começar. Roda a vinheta. Tá. Eu vou ter que botar aquela blanca. Qual você tem que botar? Oi, tudo bom? Vamos voltar agora. Agora é assim, que já começa assim. Vamos lá, primeiro arroba, bota aí, fala aí, arroba. O que eu te dá pra você? Tá com problema na garganta. Nossa, por que o que eu tô aqui, né? Vai, Yasmin, fala logo, Yasmin, que eu gosto. Qual o nome do arroba? Não tem? É anônimo, gente. Anônimo, porque eu adoro. Tá bêbada. Vai. Meu Deus. Gente, lembra que eu não sou igual minha tia, tá? Eu sou... Normal. Normal. É. Eu só tô aqui brincando. Eu gosto do meu melhor amigo, mas ele não gosta de mim. Então se mata. Não, brincadeira. Corta seus pulsos, morre, se mata, se joga no prédio. Não faça isso. Se você gosta do seu melhor amigo, o que você tem que fazer, Yasmin? O que você tem que fazer? Você tem que bater nele. Você tem que bater nele. Você tem que chegar pra ele e falar, cara, eu gosto de você. Se você quer gostar de mim, problema é se... Tá, vai. Não, não faça isso, gente. Que eu sei ficar... Manda até o vivo. Sai daqui. Sai daqui. Então vai. Acho que você... Sai daqui. A pessoa fala muito bem, graças a Deus. Olha aqui, sabe o que você deve fazer? Chega nele, fala... Bocas, você já falou o seu. Me falou o meu. Fala o seguinte, você deve... Tá lá, né? O seu boy tá lá do teu lado, você tá lá na sua. Aí você, tipo... Ó, quase o que eu tô falando. Joga o cabelo. Não faça isso. Se tu jogar o cabelo, ele me põe cair o cabelo nele. Ele pode não achar legal. Você anda maquiada, entendeu? Bota o brinquedo assim, ó. Não é que eu tô fazendo isso. Não. Não caiu o que ela tá fazendo. Não está fazendo nada disso. Mas chega assim no boy, entendeu? Aí você conversa nas paradas sobre essas de namorado, de ficar e... Aí desenrola e vê como é que fica. Próxima pergunta de outra rouba. Vamos lá, deixa que eu leio. Deixa que eu leio. Então eu leio. Eu também tô sem óculos, não vou encher nada. Essa merda desse troço aqui tá na minha cara. O garoto gostava de mim, mas eu não gostava dele. Mas agora eu gosto e ele tá namorando. Ah, querida. O quê? Pera aí, primeiro que eu não entendi essa pergunta. Ela gostava. O anônimo gostava de um... O garoto gostava dela. Ela não gostava dele. Ele começou a namorar. Ela começou a gostar dele. Gente, mas sou eu. Acho que sou eu. Fala pra essa vida aí namorando. Eu sou... Pera aí. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu não gosto da pessoa. A pessoa gosta de mim. Quando a pessoa tá namorando, eu gosto dela. É sempre assim. Então, se você acontece isso contigo, o que que você tem que fazer? O que que você tem que fazer? Cara, toma de... Come chocolate. Come chocolate. Você tem... Calma aí. Você lê um livro. Você lê um livro. Eu não sei pra onde eu tô olhando. Você só olha pra cá. Eu sei que eu ia pra cá. Com certeza. Pra cá? Pra cá. Aqui, ó. Tá mais um bloquinho aqui. Tá. Tá mais um bloquinho na minha cara. Você come um chocolate. Chega pro seu amigo que tá namorando. Que... Que você gostava. E você diz pra ele. Cara, perdeu. Não. É isso mesmo. Você está namorando e você perdeu. Mas me diga aí. Mas ela que perdeu. Não, ele perdeu. Ela que perdeu. Ele perdeu você. Pronto. Não, cara. Não, cara. Não. Faça isso. Faça isso que vai dar certo. Vamos parar. Próxima pergunta. Não. Pera aí. Eu não falei o meu ainda. Tu falou a sua vez. Eu não falei o meu. Seguinte. Você não deve fazer nada. Por quê? No momento que ele gostava de você... Eu quero ver se você tá fumando isso. Tá fumando sim. Quatro minutos. No momento que ele gostava de você. Você não queria ele. E agora que ele tá namorando. Você quer ele. Queria não faz nada. Segue a vida. A vida que segue. Tem muitos esgotos pra você gostar. Segue a vida. Segue o baile. Porque... É isso. Segue o baile. Então tá. A próxima pergunta foi o que eu falei, né? Eu falei. Perdeu. Foi o que eu falei. Você falou o contrário. Porque a garota que quer ele agora. Ah, gente. Quando coça muito aqui... Não. Ai, vai. Vai! Depois eu dou essa dica pra você no Instagram. Sai daqui. Eu estava namorando, mas ainda gosto do meu ex. O que eu faço? O que? Eu estava... Ela estava namorando. Eles terminaram. E ela ainda gosta dele. O ex. Tá bom. E você vai chegar pro seu ex, tá? É tudo. Manda o papo reto. É. Manda o papo reto pra ele dar um som na cara antes. E depois você fala pra ele. Ex. Gosto de você. E aí? Meio tá namorando. Tá namorando. Então você não faça isso. Não faz namorando. Segue a sua vida, cara. Ela tá aqui. Vai pra balada, bebe, cai no chão, nada. É isso, cara. Você vai me péssimo que eu sei dele. Não. Deus me livre. Pera aqui. Eu sei que foi o cursinho. Igual o Fins. Cursinho. Cursinho. Tá ótimo. Parabéns pra ela. O português, ótimo. Cursinho. Cursinho. Vai, então fala. Vai. Você então dá. Então dá você o conselho. O meu conselho é. Vai pra balada, beba e é isso. Dá o seu. O meu conselho, gente, é o seguinte. Ela foi ver a pergunta que ela esqueceu. Então. Ela não sabe o que vai falar o Brasil. Então o meu conselho é esse. É um conselho que você segue. Se vocês terminaram, deve ter por algum motivo. Então se você é gostoso... Não, imagina. Ele traiu ela. Você sabe que sabe. Então. Se a Luana fica me olhando, eu fico com ver como é. Vai, cara. Nossa, uma hora pra fazer o... Se você... Vai, cara. Se você gostava dele, não era pra você ter nada. Não, mas às vezes ele traiu ela. É. Se estiver extraído, tá. Agora se você... E por que você gosta dele? Ah, tá. Por que você gosta dele? Por quê? Não tem explicação, eu sei. Eu sei, eu sei que não tem explicação. Cara, vai pra balada, beba. É isso, cara. Não, vai pra balada, não. Você vai pra balada. Vai pra balada. Bebe água. Beija todo mundo que você quiser. Pronto, pronto. Nossa, sai daqui, não. Vai pra balada, bebe água, dança lá, umas músicas eletrônicas, um fã, entendeu? Que água? Água, não. Beba vodka, piscos, beba tudo. Sabia que tem como se divertir sem estar bebendo álcool. Mas é melhor com álcool, que aí você... Caralho, tudo. Ai, mãe. Ai. Olha a mãe da... Olha a mãe da... E a Junha aqui. Ah, não. Ela tenta ir tomar passando. Então é isso. O meu conselho é... Vá pra balada, beba e esquece. Não vai no conselho da Yasmin. Vai no meu. Próximo. Próxima pergunta. Milena, sabia que você mais lidar com a vida amorosa do que você? Sabia disso? Vai, vai. Gosto de um garoto, mas não sei se você gosta de mim. Não, não. Eu gosto de um garoto, mas não sei como chegar nele. Tá. Ah, você gosta, não sabe. Primeiramente. Não sabe como chegar? Não chega. Tá. Valeu? Tá bom. Você não sabe chegar, você não chega nele, tá? Se você gosta de um garoto, você fica olhando pra ele. Você dá umas olhadas. Você vê se ele quer. Se você vê que ele não te quer, cara, vai pra próxima. Não fica atrás de um garoto que não te quer, porque isso é imbecilidade, tá bom? Então o meu conselho é... Vê se ele quer. Se ele não quiser, em um mês, tu rá pra fora. Olha aqui, meu conselho é agora. Papo reto aqui. Se eu tiver Instagram... Se eu tiver Instagram... Instagram... É, Instagram. Se eu tiver Instagram, você vai lá, segue, e dá umas curtidas em algumas fotos. Não todas, porque aí você vai parecer a louca. Dá em algumas fotos, uma ou duas. Aí depois você postar uns stories lá, tipo... Mostrando uma música lá, você pergunta, ah, qual o nome dessa moça? Eu posto assim, entendeu? Aí vai lá, parra, começa a conversar. Se não der certo, é porque você não quer que passear comigo. Mas se der essa por você, eu tô de parabéns. Vamos lá, próxima. O que ela falou, nem sei o que ela falou. Mas o que ela tenha falado pra você, não faça. Faça o que eu falei, entendeu? Um mês. Se não quiser você, faça fora. Tem outra pergunta aí, Brasília? Não tem mais pergunta. A última. A última, vamos lá. É errado eu passar na rua e ver uma pessoa cair, ou quase cair, e rir dela. Não faço isso. Não, não, não. Não é errado, não. Se a outra pessoa cair e você rir, não é errado. Agora, se eu cair e alguém rir, é errado. É errado. É errado. Se eu cair e rir de mim, é errado. Mas se a pessoa cair, eu rir, não é errado. Porque eu rir e tá certo. Agora a outra pessoa rir de mim, é errado. Tá ótimo esse cabelo dela. Ela botou o cabelo aqui na frente, tá uma louca. Depois fala aqui, ó, que você é uma louca. Ei, você tá errado. Ri das pessoas, tá errado. Agora a gente ri, não. Gente, eu vou cuidar mais da hora. O que é que acontece? Vou dar uma hora, se eu... Não sei. Nove minutos. Hã? Nove minutos. Eu falei, viu? Ainda bem que você não botou mais pra mim. Olha aqui. Tem uma vez que eu vou... Ai, eu... É dez horas. Agora a avó dela apareceu aqui, Beto. Vocês querem ver a avó dela? Não, não quero não. Ah, ei, Brasil. Vai. Vai. A Lana caiu, ela tava jogando uma bola. Tô pensando na pedra. Joga no Muto Socrático. Ela foi, tipo, escorregando assim de cara. Eu surto bem na mospalto. Caramba, muito engraçado. Aí, ela... É que eu não vi ela rir que se eu tivesse visto. Ela não socou na cara dela. Porque eu sou vice, vice, vice. Ela voltou. Ela levantou. O que tá aqui, pai? Olha lá. Não vamos chegar no Instagram que a gente... Aí, o garoto... Tu tá sabendo? Tô. Eu vou embora. Meu Deus, eu vou embora. Ela se viu porque ela falou que eu sou corajosa. Se eu sou corajosa é porque tem que ir embora. Aqui. Aí, o garoto chegou pra ela e falou assim... Cara, calma. Eu disse, desculpa, cara. Eu achei que ela ia me rebocar na porrada. Não é isso, gente. Eu sou muito calma. Eu sou de Ares. Bom, então é isso. O conselho foi dado. Espero que tenha ajudado. Todos os arrobas aqui, ó. Vocês podem ver. É anônimo, mas a gente vai falar o nome. É anônimo. Felipe, que pegou. Carol. Fernanda e... Jéssica e... Giovana. Ih, Giovana. Perguntou também. Então é isso. Depois eu boto a foto da Giovana porque a Giovana é a tia dela. Gente, a Giovana tá namorando. Ela me perguntou nada disso. Perguntou. Ela tá namorando. Quem tá gostando de outro? Como que? Cara, quem terminou o namoro dela? Não, mentira. Ih, Matheus, não é verdade. Isso aqui é uma brincadeira, uma trollagem. É outra Giovana não é a tia dela. Vamos usar, né? Uma Giovana. Então é isso, Brasil. Espero que tenha ajudado todo mundo. Que vocês tenham se divertido com esse vídeo maravilhoso. Sensacional por causa de mim. É porque ia me achar. Os meus conselhos são os melhores. Então tchau. Até a próxima. Você é ridícula. Olha aqui. Você quer pegar? Você quer pintar? Ai, ai, ai. Encerrar o vídeo assim é maravilhoso, né, Brasil? Desliga. Tchau.